Oi pessoal, tudo bom? Que é a Amanda, das suculentas delicata Vai ter uns barulhos externos aqui Porque a gente tá do lado de uma avenida, não tem jeito Mas eu vou tentar fazer um vídeo diferente aqui Eu vou plantar, eu tô replantando toda a minha coleção Então eu tirei todas do vaso Passei esse produto aqui, ó Passei dentro do vaso esse impermeabilizante Passei duas camadas A base de água é melhor, tá? Porque aí ele não tem cheiro forte Passei duas camadas, esperei uns dois dias aqui e vou plantar Então o que eu faço primeiro? No onde tá o furo, eu coloco aqui um pedacinho dessa manta Pode ser TNT também, é só pra quando a gente regar Não ficar caindo terra, nem ficar fazendo muita sujeira, sabe? E já venho com substrato Esse substrato aqui eu mesma fiz Quem me segue e conhece Ele é duas partes de... Como que chama? Turfa Com casca de pinos moída Pra uma parte de perlita Pequena pausa Então Esse substrato é turfa E ela já vem com casca de pinos moída Eu coloco duas medidas de turfa Pra uma medida de perlita E meia medida de casca de arroz carbonizado Tá? Então eu faço assim Eu encho aqui Não vai dar Deixa eu pegar mais Espera aí Por que que eu impermeabilizei o vaso? Porque minhas plantas estavam sentindo muito Eu rego uma vez por semana Eu não rego muito Quando elas estavam No tempo aberto Eu expliquei isso pras minhas clientes Quando elas estavam no tempo aberto Aí sim Você podia Deixar sempre me habilizar Que não ia ter problema Entendeu? Agora Como elas Passaram pra minha área nova Aqui de cima Que é coberta E a rega é controlada Aí elas passaram a sentir um pouco mais Então Nesse caso aqui Eu tô fazendo uma composiçãozinha E aí eu gosto de deixar as mais altas atrás Pra não Pra não tamparem as menores E aí eu vou colocando E vou E vou vendo As que combinam As cores Não tem Não tem Não tem nenhuma técnica não Eu vou colocando E E ele vai Formando aqui A raiz da suculenta Você não aperta muito Deixa eu levantar um pouquinho A raiz da suculenta A raiz da suculenta Você não aperta muito Quando você planta Ela vai se adaptando Conforme você for regando Ela vai descendo mais Vai se adaptando A A nova casinha dela Você não precisa ficar Fazendo muita força Nem apertando muito não E aí é isso Eu vou Montando aqui Conforme Conforme Tem as mudas disponíveis Aqui As que são iguais Eu gosto de deixar Pertinho Gente Segue a gente lá no insta Tá É Arroba as colentas delicato A gente posta Toda quarta-feira Tem novidade no site Toda A gente Desde que quando Lançou o site A gente tenta Lançar as novidades Toda quarta Tem dado certo É Depois eu vou filmar melhor A composição Quando eu terminar Tá É Olha essa doidinha aqui Cadê a câmera Não tem miolo Não sei nem quem é Tem umas aqui que Que eu nem sei quem é Mas aí Depois que crescer um pouco mais A gente descolta Vou completar um pouquinho Aqui de terra Deixa eu ver qual mais Ainda vai Sobrar mudinha Pra outra composição Depois eu faço um vídeo Com Da minha coleção Toda plantada Que não vai dar pra fazer um vídeo Assim Fazendo toda a minha Plantando toda a minha coleção Preciso fazer Esse mais Pra Pra vocês verem Como eu planto Essa daqui Que lindinha Macubic Frost Que cristatou Vou deixar ela aqui Na composição Quando elas vão ficando Maiores Aí elas ganham Um vazinho Um vazinho Só pra elas Mas enquanto Elas estão assim Pequenininhas Eu deixo todo mundo junto Que aí me ajuda Até a A economizar espaço Terminei E aí que eu vou fazer Caqueira de telha A gente Eu compro ela Já assim Vendo no site Também Pra quem tem interesse E aí com muito cuidado A gente vai Arrumando Aqui Onde tá a terra Qual que é a funcionalidade Da caqueira de telha É importante você colocar Aqui ó Pera aí Você colocar embaixo Da folha Embaixo Principalmente Das equeverias Colocar embaixo Porque quando a gente Rega Depois eu vou tirar Essas pedrinhas Quando a gente Rega a planta Não é bom As folhas Ficarem em contato Com a terra úmida Porque elas podem Apodrecer Mais rápido Podem pegar fungo Porque vão ficar Com umidade Por mais tempo Então a caqueira de telha Ela tem essa funcionalidade Porque ela Quando a gente Rega Ela umedece Mas ela seca Mais rápido Que o substrato E aí com isso Ela não deixa As folhas Debaixo Da planta Da suculenta Entrarem em contato Com A A umidade Que tá a terra Tá bom? Eu vou terminar aqui E já volto Terminei Depois eu vou postar Lá nas redes sociais Uma foto dela Bonitinha Algumas eu não consegui Tirar Perfeitinho Depois eu vou Vim com uma agulha Tirando mais Mas é isso Gente Uma gracinha Né? A bagunça Beijo Beijo